Bom, então a Billy Johnson começou tocando sua cobra, né, a gente não tinha pretensão de ser uma banda muito autoral, a gente não começou com músicas próprias, né, então a gente tava naquela base, tem que fazer a nossa música, tá ligado? E na época, quem fez as composições, a primeira quem fez na verdade fui eu e era do resquício de uma música que eu tinha pensado e fazer meio na vibe das músicas do Travi, o Felipe Travi na verdade, na época do colégio, tinha umas gravações e tal dele autorais e tipo, eram músicas de uma linha mais de Jack Johnson, assim, aquele violãozinho, voz, saca? E eu queria fazer música assim, eu achava muito massa as músicas dele, né, e aí eu pensei num pedaço de uma música assim, tipo, o finalzinho de uma passagemzinha dessa, de tipo assim And I'll stay to know how you does it take to love you deep in my heart Tá ligado? Com um violãozinho assim E aí eu curti muito aquela música Put Me Through do Anderson Peck, que tem um lickzinho de guitarra, que é basicamente um lick Caramba, tá ligado? E eu, cara, vou tentar fazer isso no teclado E aí eu comecei a expandir esse lickzinho E eu comecei um Tá ligado? E eu, caralho, ficou legal mesmo, vamos tentar fazer um bagulho em cima disso E aí no ensaio da Billy Johnson, lembra? Que a gente tava na época com o estúdio ainda não formatado Era que era basicamente o lugar onde a gente botava as coisas ali na casa do Nancy Não, o clã mesmo, o clã ainda não bater E, meu, a gente ensaiava lá e aí a gente começou a lançar a música lá, assim, tipo Eu, ó, precisada, pensei num troço aqui E aí começou a encaixar guitarra, a gente passou na época quem tocava bateria era o João, né? Então o João fez parte da Billy Johnson Quando a gente compôs a How Little, né? Na sua concepção original Eu lembro também que a gente queria nesse som trazer realmente groove, assim, tá ligado? Tipo, a gente, tu mandou uns áudios dele lá no grupo, umas ideias, assim E a nossa ideia, tipo, era o primeiro som da Billy Johnson E quando a gente começou a nossa ideia sempre foi, tipo Ah, vamos fazer funk, vamos fazer groove A gente tinha muito isso fixado em mente, tá ligado? E aí a gente tentou, tipo, hard mesmo nesse som trazer isso, tá ligado? Acho que é o som, tipo, do EP mais groovezinho que tem mesmo, assim, tá ligado? Sim, sim Que puxa realmente cedido no compacto, falou e tal E até a finaleira lá, tipo, que tem o rap lá É uma letra do Tupac, na real É, uma letra do Tupac, é Cara, na verdade, assim Vocês chegaram uma vez no ensaio e falaram Meu, bota um rap aqui Só que, meu, é fácil tu chegar assim no ensaio e falar Meu, manda um rap, gente Aí eu, tipo, bah, meu Aqui e agora é difícil Mas a gente tinha que fazer a música fluir É, a gente tinha que fazer a música fluir na hora Não, faz um rap aí Aí, bah, meu Tem aquela letra do Tupac que eu acho muito foda de Good Life Mas você tava ouvindo a época do... Sim, na verdade, eu escutava muito essa música em 2012, tá ligado? A gente começou a raleiro com 2000 e... Meio da coisa Nossa, muita coisa Muito, muito Mas você batava na tua mente, né? É, ficou na cabeça, assim, eu escutava muito ela em 2012, quando eu morava em Porto Alegre Daí, tinha um apartamento lá, daí tava curtindo a minha vibe Lá, botava um Tupaczão Tava um Tupaczão Tava um Tupaczão Tava um Tupaczão Tá ligado? E, tipo, eu tava lá vivendo Curtindo aquele som E aí, vem aparecendo essa música, tá ligado? Não teve, tipo, um pré Nossa, eu vou escolher essa letra do Tupaczão Assim, com esse momento Meu, mano, eu curti essa música E era um rap foda pra caralho E, tipo, botamos ali Botamos ali Foi assim Música 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 Se inscreva no canal.